POP, a nossa equipe de reportagem acompanha a guarda municipal neste momento, logo à frente o veículo de um homem que foi até a central de flagrantes denunciar uma situação, a situação essa, que um homem está tentando entrar dentro de uma casa e agredir uma mulher, a nossa equipe acompanha o trabalho da guarda municipal, você vai acompanhando nas imagens de Carlos Augusto, neste momento eles param aqui e abordaram o suspeito agora. E neste momento, outra viatura da guarda municipal chega aqui na residência, abriram o portão da casa e agora estão entrando dentro do quintal para tentar encontrar um suspeito, para entender o que aconteceu. Segundo as informações, uma pessoa entrou aqui dentro. O que aconteceu, senhora? Abriu a porta lá, abriu a porta lá e ele estava, meu filho, o dentinho estava ali, eu estava deitada. E, mano, por favor, tem gente aqui dentro, tem gente aqui dentro. Aí eu corri tanto que eu fui ao meu quarto lá, fiquei lá tracado no quarto. Nós vamos acompanhar lá para trás, vamos lá, Carlos. Vamos acompanhar o trabalho da guarda municipal dentro desta casa. Segundo a proprietária da residência, tentaram forçar a porta entrando aqui dentro da casa, invadindo a casa desta família. E a nossa equipe acompanhando o trabalho da guarda municipal. Agora eles vão pular para o outro terreno para tentar chegar até o suspeito, que segundo a informação está do outro lado. A nossa equipe acompanhando com imagens exclusivas de Carlos Augusto o trabalho da guarda aqui em Varza Grande. Não sabemos se era uma ou duas pessoas que tentaram entrar dentro desta residência, invadir esta casa. E como vocês puderam ouvir, Pop, a mulher, segundo ela, se trancou dentro do quarto com o filho e acionou a guarda municipal. Fizemos a varredura dentro da residência.